Recentemente saiu um novo jogo de Boku no Hero. E pra ser sincero, eu nunca joguei nenhum jogo de Boku no Hero, então eu não tava muito interessado. Até eu descobri que esse jogo era um Battle Royale, de graça. Pois é, como assim? E na hora eu já baixei e resolvi testar. Ele me lembrou bastante o Shinobi Striker ali, a gameplay. Quem jogou tá legado. E é basicamente isso o vídeo de hoje. É eu testando o My Hero Ultra Humble. E mostrando um pouquinho dele aí pra vocês. E é isso, essas foram as minhas primeiras partidas. Bora lá. Tá porra. Carinha do Midoriya. E o nomezinho dele botigo aqui. Enfim, mano. My Hero Ultra Humble. Um Battle Royale aí de Boku no Hero. Eu vou testar aqui nesse vídeo e mostrar um pouquinho do jogo pra vocês aí. Eu sei que tem alguns personagens aqui que você pode jogar, ó. Tô, o Bakugou. Auraraca. Mano, tem uns bonequinhos tudo. Tem uns vilão aqui também. Olha que foda, mano. Mas eu vou com o Midoriya mesmo, porque é o único que eu tenho aqui. Eu queria pegar o Bakugou, mano. Mas eu tenho que liberar ele. Eu não faço ideia de como libera. Eu acho que tem que comprar aqui na loja. Mas enfim. Bora parar de enrolação e bora jogar. Eu não sei se tem modo solo ou é só modo squad aqui. Apareceu os caras aí, ó. Eita porra, moleque. Já tamo aqui. Deixa eu só abaixar a música. Eu acho que a música tá muito alta. Tá, beleza. Caralho, os caras me dando chute aqui, mano. Que porra é essa, cara? Calma aí. Que desgraçado. E esse caos generalizado era o aquecimento. Tava esperando pra todo mundo entrar e começar a partida. E quando começou, a gente tem que escolher onde a gente vai cair, como todo outro Battle Royale. Eu vou seguir o cara aqui, ó. A gente pode meio que escolher onde vai cair. Eu escolhi com ele aqui, mano. Beleza. Vou cair aqui com os caras. Caralho, caiu muita gente ali no Colapse Zone. Ali vai ter pau com força. Tá, enfim. Tamo aqui. Basicamente, a gente tem as skills ali. Ali no cantinho da tela. E aqui, ó. A gente ganha, tipo assim. Ah, a gente não acha arma. A gente acha. É umas cartinhas que a gente usa pra dar level up. Essas cartinhas aqui, ó. Level up. Aí eu vou dar level up aqui, por exemplo, na minha primeira skill. Aí ela tá nível 2. E beleza. E aqui tem vida e tal. Padrão. É um Battle Royale, né, mano? É correr, matar os outros e pegar item. Nada de diferente. Ó, eu vou pegando as curinhas aqui, ó. Mano, e o mais louco é que esse jogo é de graça, velho. E aí tem a safe. Acho que todo mundo sabe como funciona o Battle Royale. É esse ponto. Você tem que ficar na safe e tal, ó. Achei as cartinhas de level up. O que eu vou fazer? Eu vou dar level up nessa. Nessa. Cadê? Nessa. O cara roubou meu loot. Ah, isso aqui é a minha passiva. Tá. Ó, a minha habilidade de recarregamento fica em 50% por causa dessa passiva, tá ligado? Pô, é muita, muita... Tem uns skillzinhas e tal. Você vai pegando. Mas no geral é isso, mano. O bagulho é matar os caras. E PO ali, se eu não me engano, é tipo ultimate. Pior que essa é a minha primeira partida. Eu só fiz o tutorial, tá ligado? Então eu não sei muito bem. Mano, eu tô seguindo os caras aí, tá ligado? E ó, a hora que aparecer alguém, é só torcer pra eu não me fuder muito. Nossa, os caras tá brigando. Nossa, o cara tem nick japonês. Fudeu. Nossa, cadê? Eu quero ver os caras. Eu quero ver... Ah, tá salvando a menina aqui, ó. E aí quando você salva um civil, você dropa alguns itens, tá ligado? E eu roubei o item dela ali. Foda-se! Mano, cadê, velho? Eu quero os caras. Eu quero porradaria, mano. Ah, esse skillzinho aqui, ó. Tal, skill de defesa. Quick skill, tal. E aí a gente ficou por esse canto aí e não apareceu ninguém. Até que, tipo assim, morreu praticamente o jogo todo. Ficou só a gente e o último squad. E a gente encontrou eles. Ela tá brigando com os caras? Acho que tá. Tá, os caras aqui. Porra. Caralho, eu vou morrer, mano. Caralho! Peraí, porra. Nossa, eu morri, mano. Pô, por que que os caras focou em mim, véi? Mataram o cara também. Pô, eu nem entendi, mano. Apareceu os caras do nada e focaram em mim. É, e a gente perdeu. Calma aí. Primeira do dia. Primeira da vida, né? Ah, aqui tem uns banners que você pode colocar. É igual o Storm 4, né? Umas cenas do anime. Eu quero ver se eu consigo usar um personagem. Ah, eu consigo usar esse personagem aqui. Eu queria usar ele, tá ligado? Calma aí. Eu tenho esse negócio aqui de roll. Eu posso rolar dez vezes. Eu tenho dez rolls, tá ligado? Eu posso rolar esse aqui dez vezes. Eu tenho chance de vir essa skin aqui. Eu vou rolar rapidinho, mano. Foda-se. Eu não sei se eu ganhei. Eu não sei como que vê. Aparentemente isso é a... Abrir as loot box, né? E aí dropa os itens. Não sei como é. Eu acho que é literalmente isso. Dropa os itens. Caralho, vem um item dourado, hein? Tá, ganhamos um vestido. Um vestido, não. Uma roupa. Outra roupa. Roupa. Nossa, que da hora. Ganha muita roupinha, tá ligado? Isso é foda. Tá, uma voz. Ó, lendário. Será que veio, mano? Emote. Porra, tomar no cu. Mano, eu vou trocar de boneco. Isso aqui tá bloqueado. Ah, mas eu consigo usar se eu usar uma carta, tipo assim, que eu posso usar um boneco desbloqueado. Cara, eu vou com o Todoroki, mano. Eu vou usar um dessas cartinhas aqui, que eu tenho três, só pra jogar de Todoroki. É pro vídeo, então, tamo junto. Mano, tá achando bem rápido até, mano. Ó, o cara pegou a roupinha, filho da puta. Tá, deixa eu ver quais são as skills do Todoroki. Porra, travou. Deixa eu ver quais são as skills do Todoroki. Ele solta foguinho. O quê? Ele faz o quê? Tá, uma paredinha de gelo. E o E. Caralho, que foda esse dash dele, mano. E eu não vi qual era o especial dele. Tá, mas da hora. Enfim, bora cair com os caras aqui. Vou atacar o Life, que é cair ali. E eu acho que a partida passada eu esqueci de tomar a shield. Aí meu shield ficou sempre pela metade. Puts, cai um time com a gente. Vai ter porrada, então, logo no começo. Bora lá. Mano, já vai ter uns caras por aqui, ó. Tem que se ligar. Já achei. Toma, toma. Beleza. Matei o cara? Derrubei? Eu não sei se derrubei. Ai, desgraça. Acho que eu derrubei um, mas estão lá em cima ainda, mano. Calma aí. É, eu derrubei ele. Cadê os caras, mano? Ali. Toma, toma, toma. Tá vivo ainda? Tá, mano. Mano, cadê o cara? Eu não tô enxergando. Eu não tô entendendo porra nenhuma, mano. Matei. Derrubei mais um, mano. E aqui a gente bate, ó. Que isso? Matei? Matei. Chama ali. Caralho, deu bom, rapaziada. Consegui matar um cara, mano. Vamos tomar aqui a porra da cura. Essa é cura de shield? Tá, a gente matou um time. E deixou upar minhas skills aqui, né? Tal. Beleza. Mano, mas eu tinha derrubado primeiro ou não? Eu não entendi. Alguém roubou minha kill. Foi isso? Caralho, mas eu gostei do Tordoro aqui, hein, mano? Eu só tenho três vezes pra usar ele. Eu vou ver se eu compro ele. O primeiro boneco que eu vou tentar comprar vai ser ele, mano. Tá, o baúzinho aqui, ó. Tá, eu tô com um shield full. E tem item aqui de cura. Eu vou levar. Eu não sou bobo. Tem sete times ainda, mano. Tem até que muita gente a todo respeito. Tipo assim, comparado com, sei lá, Fortnite, não tem, né? Mas, enfim. Será que vai ter uns caras no drop? Provavelmente, né, velho? Olha o drop. Olha, eu acho que eles estão lutando com alguém. Então sim. Tá, derrubei um. E matei o cara. Ai, caralho. Nossa, ele ligou o plus ultra. É tipo a ult dele, né? Nossa, eu tô atacando meu aliado. Vai tomar no custo muito burro e muito ruim. Mano, é muito confuso de entender quem é os caras e quem não é, tá ligado? Tá, vamos pro drop. Será que os caras entendem se eu falar, se eu pingar que é pra ir no drop? Ih, os caras já tá no drop. Tem cara no drop, tem cara no drop. Tá, quebrei o shield dela. Mano, eu apertei R pra recarregar, mas R é o especial, tá ligado? Que bosta. Porra, tem um carro girando aqui. O que porra é isso, cara? Mano, calma aí. Tô sem shield, mano. Mataram o cara, mano. Tomar no cu, vou morrer. Porra. Ah, caralho, mano. Morri. Filha da puta, ele dançou na minha cara, mano. Porra, mano. Eu fiquei muito confuso ali, tá ligado? É, mas tiramos um A. A passada a gente tirou D. Tá de boa, eu acho. Cara, eu gostei do Todoroki, mas eu não entendi muito a segunda skill dele, tá ligado? Deixa eu ver se eu vou de outro boneco. Vou testar, mano. Não custa nada testar o boneco. Tá, as skills dele parecem ser mais de boa de entender do que a do Todoroki. Pô, eu queria muita roupinha, mano. Aquela roupinha lembra muito da Zaire, velho. Porra, eu ia ser tão mais feliz com aquela roupinha. Tá, vamos cair. Mano, eu não quero cair nesses cantos, não. Vamos cair. Aquatic Zone por aqui, ó. Será que fica massa por aqui? Tá, não caiu ninguém com a gente. Acho que isso é de boa. Não sei. Mas enfim. Olha que foda descendo o tobogã. Ah, ele não desce deslizando, mano. Achei que deslizava, velho. Esse aqui é um level up de skill B, será? É isso mesmo que eu tô pensando? É isso mesmo. Ih, tem uns caras aqui, mano. Puta que pariu, nem vi os caras. Ah, mano, tem um cara nas minhas costas, mano. Não tô entendendo porra nenhuma, mano. Puta que pariu, cara. Mano, tem que me curar aqui. Vou me esconder pra me curar, mano. Tomar no cu, velho. Onde o cara aparece? Tá, esse cara aqui é inimigo. E eu morri. Ah, filho, foi tomar no cu. Ih, ela me salvou. Que isso? Ah, mano, eu tomo uma pedrada e eu morro, cara. Que porra é essa, mano? Esse boneco é muito papel, cara. Salva, Luziano. Sou muito ruim, mano. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Obrigado.